A partir de agora, a Cultura FM apresenta Jornal da Manhã. Tudo o que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Você ouve agora no Jornal da Manhã. Controladoria Geral da União e Polícia Federal investigam desvio de verba da merenda escolar em Castanhal, Nordeste Paraense. As fraudes seriam feitas por associações de agricultura familiar que só existem no papel. Usuários do Vale Digital em Belém reclamam da demora no recarregamento de créditos. Na política, a mudança no texto da reforma da Previdência continua no centro das atenções. E o presidente Michel Temer se reúne com ministros e parlamentares para tentar mais apoio da base aliada. Tratamento e prevenção de doenças auditivas chegam a população em evento na capital paraense. Tem esporte no Jornal da Manhã, Pais Sandu confirma dois reforços para a próxima temporada. No esfera literária conheça o livro Poemas ao Vento. São trinta e seis poesias produzidas por uma estudante de dez anos de idade de uma escola pública municipal. E ainda a cantora Natália Matos lança seu novo CD numa virada de tom onde tudo é amor. Sete horas mais nove minutos na capital paraense hoje sexta-feira dia dez de novembro de dois mil e dezessete. Muito bom dia pra você que nos acompanha aqui na Cultura FM ao meu lado Joana Melo. Bom dia Joana. Bom dia Luiz Fernando Machado começa agora o Jornal da Manhã ao vivo na sua noventa e Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. Controladoria Geral da União e Polícia Federal investigam associações de agricultura familiar forjadas que desviavam recursos da merenda escolar em Castanhal, nordeste do estado. Você acompanha os detalhes na reportagem de Brenda Freitas. A situação veio à tona a partir da denúncia de um cidadão de Castanhal que informou a sede da Controladoria Geral da União em Belém as irregularidades na alimentação escolar do município. A CGU em conjunto com a Polícia Federal então deu início às apurações que identificaram duas associações de agricultura familiar irregulares. Uma chamada Bom Jesus que existe desde mil novecentos e noventa e nove e a outra chamada União do Povo que não possuía nenhum tipo de documentação. Além de noventa e dois por cento de seus associados serem também associados da Bom Jesus. O superintendente da Controladoria no Pará, Fábio Braga, detalha como essas entidades funcionavam. O foco era nessa associação Bom Jesus que ela teria sido constituída de maneira irregular, presidida na época pelo vereador e de dois mil e dez a dois mil e doze ela foi presidida por esse vereador e a partir de dois mil e treze até atualmente pela sua cunhada. O que não chamou atenção no início de dois mil e treze ela tinha somente quarenta e nove associados e já no início de dois mil e dezesseis passou para trezentos e onze associados. O que é que o programa PNAE determina? Que trinta por cento dos recursos aplicados devem ser comprados de agricultura familiar, de produtores rurais. Então quanto mais agricultores você tiver, maior o volume de recursos que você pode fornecer para o município. Então a suspenda passou a partir daí e aí com base nisso nós fizemos um levantamento nas bases de dados do governo federal e foram identificados que desses trezentos e onze muitas pessoas não residem no município de Castanhal e uma uma das condições do próprio estatuto da associação é que essas pessoas residam no entorno do município de Castanhal, logicamente, na zona rural ou até na sede urbana do município. Muitas pessoas exercem outra atividade remunerada, outras pessoas até são até aposentadas, enfim, então foi isso, caracteriza bastante, né, que essas pessoas são pessoas laranjas, fantasmas, usadas na verdade como mecanismo para inflar o volume de associados dessa associação, para facilitar a venda, na verdade, de higienas alimentícios para a Prefeitura de Castanhal. O volume de recursos desviados de dois mil e treze a dois mil e dezesseis por essas associações são da ordem de oito milhões de reais de recursos federais, tendo essas licitações sido superfaturadas em trezentos e nove mil reais. A Polícia Federal cumpriu nesta quinta-feira mandados de busca e apreensão na Câmara Municipal de Castanhal, na Associação Bom Jesus, na casa da atual presidente e da vice e também na casa de um vereador que foi responsável pela Associação Bom Jesus entre os anos de dois mil e dez e dois mil e doze. O delegado da PF, à frente das investigações, Ivan Lauzide, explica a primeira parte da operação. A primeira etapa agora foi para investigar a existência de fato dessas associações, se elas realmente produziam, aonde é que estavam os associados, eles deveriam ter um registro de entrada dos gêneros alimentícios, tudo coisas que não foram encontradas. O fato de não encontrar documentos já é uma prova, porque a associação, ela deveria manter o seu registro e quando você não encontra nada, você já tem ali o indício bem contundente. Por informações foram encontradas algumas documentações relacionadas às duas associações em casos de pessoas relacionadas com a atual presidência e vice-presidência da associação. O próximo passo da operação concorrência zero da PF e CGU vai verificar os contratos de licitação dessas associações e saber se ainda estão vinculadas à prefeitura, além de constatar se os gêneros alimentícios foram entregues ou não para as escolas dos municípios envolvidos. Brenda Freitas, Rede Cultura de Rádio. Nós tentamos desde ontem fazer contato com a prefeitura de Castanhal, mas até o fechamento desta edição não obtivemos nenhum retorno. Usuários do Vale Digital reclamam da demora no recarregamento de créditos por parte da CETRANSBEL. Saiba dos detalhes na reportagem de Marcos Aleixo. Usuários do sistema de Vale Digital na capital reclamam da demora na recarga dos créditos e como consequência ocasionam transtornos na locomoção e no orçamento de quem precisa se deslocar entre bairros para o trabalho ou estudos. Caso da estagiária Vitória Ribeiro. Uns quatro meses atrás, aproximadamente, que eu pensei que já tivesse caído, fui passar no ônibus e não tinha caído. Aí eu me virei para arranjar dinheiro, consegui pagar minha passagem. Nessa brincadeira eu fiquei dois meses sem cair e aí eles não tinham nenhuma justificativa para me dar, só falavam para eu esperar. Até que uns dois meses depois caiu de uma vez, assim. O estudante de informática Levi Júnior passou pela mesma dificuldade, teve que faltar aulas e o estágio para resolver as pendências de crédito que chegavam a quase dois meses. Com a experiência que tem nos estudos, afirma que o problema é de fácil solução, basta boa vontade. O problema foi que meu vale não carrega mais no ônibus, então eu tenho que estar todo o tempo indo lá no posto de atendimento, na José Monché, para poder passar o cartão e recarregar. Só que o maior problema é tempo, porque como eu estudo e trabalho, fica um pouco complicado de tirar um tempo para ir para lá, então eu tenho que acabar faltando uma aula, duas aulas na faculdade para poder descer lá, para passar o vale, recarregar e para poder ir depois para algum lugar de destino. É porque, tipo, a gente acaba perdendo algumas matérias importantes, só para a gente ter que ir lá e recarregar, uma coisa que poderia acontecer muito bem no ônibus. Tanto é que a máquina é praticamente a mesma que eles usam, dá para resolver. Já o comissário Elton Lima teve problemas a partir da emissão da segunda via do Vale Digital. Teve que mudar procedimentos para receber os créditos. O suficiente tem uma segunda via, então essa segunda via tem que ser retirada diretamente lá. Como eu já tinha entrado no emprego, já tinha mais de dois meses, eu já estava com três recargas acumuladas nesse período até quando eu paguei a segunda via do meu Vale. Só que eu não consegui pegar essas três recargas de uma vez. Eles lançaram apenas duas recargas nesse meu Vale Digital e me informaram que eu só poderia receber essa terceira recarga quando o meu Vale estivesse finalizando, ou seja, com menos, ele falou com menos de cem reais e eu teria que ir lá pra fazer a recarga, ou seja, não cairia automaticamente. Em nota da C Transbel sobre o referido questionamento, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém informa que conforme acordo contratual com o usuário, o prazo de recarga do cartão é de quarenta e oito horas após a compensação bancária. Sobre qualquer eventual não compensação, o sindicato orienta o usuário a se deslocar a um dos quatro postos, sendo dois na capital, um em Ananindeua e outro em Marituba. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio. Fique sabendo o primeiro, Jornal da Manhã, de segunda a sábado a sete da manhã, aqui na Cultura FM. Política em Foco. Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, participa de encontro para discutir reforma da Previdência. E o presidente Michel Temer, que esteve na reunião, corre contra o tempo para tentar aprovar o texto na casa. Confira na reportagem de Yuri Hudson da Agência Rádio Web. O presidente Michel Temer segue na tática do convencimento da base aliada para aprovar a reforma da Previdência. Nesta quinta, ele e vários ministros participaram de um encontro promovido pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Após a errada estratégia de comunicação sobre a reforma e a jogada de toalha de Temer, o governo adotou o fim dos privilégios como o principal argumento para votar a reforma. Até o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que sempre aponta aspectos econômicos, apelou para a nova estratégia de comunicação. A proposta, ela é muito relevante do ponto de vista de eliminar desigualdades importantes que tem no sistema hoje e privilégio, que é isso que é o mais importante. Segundo Meirelles, um novo texto, mais brando, está em plena construção, mas há pontos, como a idade mínima e o acúmulo de aposentadorias, que o governo pretende não abrir mão. Um benefício fiscal que, de fato, equilibre as contas para os próximos anos. Então, é isso é que nós vamos estar fazendo as contas e é necessário fazer uma reforma que, de fato, tem efeito nas contas públicas e elimina o privilégio. O relator, deputado Arthur Maia, também adotou o apelo pelo fim dos privilégios. Você sempre fazer as alterações no sentido de garantir o fim dos privilégios e o direito daqueles que têm menos. Mas ele reconhece que a aprovação de um novo texto, mesmo mais brando, não será fácil e conta com o feriadão da próxima semana para estabelecer consenso, ao menos entre a base. Para que os líderes tenham oportunidade de conversar com seus membros. Isso é uma demonstração evidente de que o projeto está tirando do seu texto qualquer menção a pessoas que são mais pobres. A estratégia para aprovar a mini reforma seria retirar todos os pontos sobre aposentadoria rural, além de reduzir o tempo mínimo de contribuição de vinte e cinco para quinze anos, agência rádio web de Brasília e Yuri Hudson. De olho na hora, agora sete e dezenove. A seguir no Jornal da Manhã. Tratamento e prevenção de doenças auditivas chegam a população em evento na capital paraense. E o Jornal da Manhã traz também no próximo bloco algumas orientações para a segunda fase do exame nacional do ensino médio neste domingo. Voltamos já. Minuto da Justiça. Meu mano, minha mana, quero falar pra vocês sobre um problema muito sério. É pra mim não que tá falando, é o negócio de trabalho de criança e de adolescente devidamente. Olha, no Brasil tem mais de três milhão, é cem mil crianças trabalhando em trabalho infantil e regulamente. Isto é contra a legislação, nós temos que combater isto. É se você sabe da gente que tá explorando criança e adolescente trabalhando, cê pode ligar pro cem, pro diz que é cem e falar, é tão explorando criança e adolescente que nós temos que acabar com isto. A justiça do trabalho tá nesta campanha, nesta luta, cemo tudo juiz, vamos dá-lhe o cartão vermelho ao combate ao trabalho infantil. É, eu sou Epaminonda Gustavo e você está no programa, escuta mano, meu recado, no programa do Tribunal da Justiça do Estado do Pará. Olá, ouvintes da Rádio Cultura, aqui é Renato Torres, cantor e compositor paraense. Estou aqui pra convidá-los, para conferir o lançamento do ET Voar a Pé, do projeto Pé de Pássaro, esses quatro anos de trabalho. Estaremos na Conexão Cultura, com transmissão ao vivo, pela rádio, TV e portal Cultura, nessa sexta-feira, dia dez de novembro, às onze horas da manhã. Confiram. O Propaz Enem Digital está de volta para ajudar você a se preparar para o exame nacional do ensino médio. Propaz Enem Digital, de quarta a sexta, oito da manhã e cinco e meia da tarde, com reprise todo sábado, oito da manhã, na tela da TV Cultura. Propaz Enem Digital, realização cultura, rede de comunicação, governo do Pará. Olá, eleitor de Belém, você já fez o seu cadastramento biométrico? Para a sua comodidade foram montados nove postos. Conheça os locais. Central de atendimento ao eleitor na Pedreira, o FPA no Guamá, o São Francisco, ao lado do TRE, Galpão dez da CDP, nos shoppings Castanheira, Grão Pará e Parque Shopping e ainda temos postos de cadastramento em Coraci e Mosqueiro. Então não perca tempo, vamos comparecer. Cadastramento biométrico, o fucano de Belém está na ponta do dedo. Oi apresenta, décimo segundo festival Se Rasgum, de treze a dezoito de novembro, cinco dias de programação com mais de trinta atrações, shows de Emicida, Ava Rocha, Eloy Iglesias e muito mais. Oi apresenta, décimo segundo festival Se Rasgum, de treze a dezoito de novembro. Patrocínio, Banco da Amazônia, ingressos e informações, se rasgum ponto com ponto BR barra festival, apoio, cultura, rede de comunicação. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo. Na região metropolitana de Belém, sexta-feira com sol entre nuvens ao longo da manhã. No período da tarde, céu variando de parcialmente nublado a breves momentos de nublado. Noite de céu claro, temperatura máxima de trinta e quatro e mínima de vinte e quatro graus. No nordeste paraense, amanhã é de sol entre poucas nuvens. A tarde, céu variando de parcialmente nublado a momentos de nublado com ocorrência de chuvas localizadas. Noite de tempo bom, temperatura máxima de trinta e quatro e mínima de vinte e dois graus em Capitão Poço. No sudeste do estado, dia marcado pelo tempo instável, com céu variando de parcialmente nublado a nublado pela manhã com ocorrência de chuvas fracas. A tarde, céu parcialmente nublado e chuvas com intensidade podendo chegar a forte, acompanhadas de trovoadas durante a tarde e a noite. Temperatura máxima de trinta e quatro e mínima de vinte e quatro graus em Tucuruí. De volta sete e vinte e quatro. Jornal da Manhã, informação na sua sintonia. Candidatos a uma vaga na universidade se preparam para a segunda fase do exame nacional do ensino médio, o Enem. Pois é, Joana, já é nesse domingo, olha, quem segue na disputa ainda tem que tomar alguns cuidados e seguir também certas orientações para o sucesso no exame, como nos revela o repórter Marcos Aleixo. Vem aí o segundo round do Enem neste domingo e os estudantes devem ficar ligados ao que pode acontecer nas provas do concurso. Elas serão de matemática e ciências da natureza como química, física e biologia. Os professores estão orientando os estudantes para que tenham cuidado em relação ao tempo e também aos textos das questões, como explica o professor de física, Fábio Costa. para fazer uma boa prova de física. Em primeiro lugar, ele tem que observar as habilidades que são mais recorrentes no Enem. Posso destacar aqui as habilidades vinte, vinte e um, habilidade um, habilidade de dezessete, habilidade vinte, ela tá falando sobre você analisar a causa ou efeito de movimento, partindo de suas substâncias, corpos celestes, objetos comuns. Então, ele vai pegar a mecânica como um todo, ele vai pegar a transformação da energia e quando ele for fazer a prova no próximo domingo, ele também tem que levar em consideração os sistemas elétricos que nós temos, aí ele já vai puxar pra habilidade vinte, mencionar o circuito elétrico. É um assunto muito comum, muito cobrado. Falando de habilidade um, ele tem ondulatória, onde ele pode ter um efeito, um fenômeno acontecendo e isso daí ele tem que achar dentro do contexto citado qual é o fenômeno que tá acontecendo ali e antes da prova o que é recomendado pra preparação. Por exemplo, em relação à prova de química, o professor Fábio Pereira alerta para a quantidade de textos e gráficos. O estudante deve ficar atento às questões mais fáceis e de resolução mais rápida. Bastante atenção com os enunciados, que normalmente apresentam textos longos, mesmo numa prova de exatas, muitas vezes vão trazer gráficos, vão trazer tabelas, dados que eles precisam saber observar pra coletar as informações importantes pra conseguir resolver o exercício no tempo hábil. Então, essa leitura inicial é extremamente importante, assim como a habilidade de conseguir resolver uma questão, seja ela de cálculo ou não, num tempo curto. Então, a princípio, o cuidado com o enunciado, eu diria que é a dica mais importante que eu costumo dar, principalmente agora em cima da hora, né? Já às vésperas da prova. O professor Fábio dá dicas importantes para o candidato enfrentar a prova com mais cuidado e atenção. Eu costumo recomendar que o aluno comece com aquilo que ele tem mais facilidade e aos poucos ele vai avançando nessa prova e fazendo depois as questões que ele encontra mais dificuldade ou aquelas questões que ele não tem muita afinidade. Ele vai ter que passar por tudo, obviamente. A gente calcula em média aí uns três minutos por questão. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio. Segundo o IBGE, cerca de dez milhões de pessoas apresentam perda de audição no Brasil. Pois é, Joane, para destacar a prevenção e o combate à surdez, acontece hoje de graça aqui em Belém, serviços de atendimento da saúde auditiva à população. A repórter Brenda Freitas tem os detalhes. Carla é uma jovem de vinte anos, inteligente, ativa e comunicativa, mas enfrenta algumas dificuldades no dia a dia por conta da deficiência auditiva que tem desde a infância. Uma dessas dificuldades é não poder sair sozinha, como relata a mãe de Carla, Dona Maria Barbosa. Ela hoje um pouco, não é totalmente estuda. Ela não sai só para nenhum lugar e não compra nada sozinho. Eu achei que ela desenvolveu bastante. Agora, com 20 anos, ela já estuda na escola e já faz livros e tem direito labial. Ela desenvolveu bastante. Eu achei que depois que eu comecei a levar ela novamente para consultar e tudo, a terapia dela resolveu bastante, melhorou muito. As principais causas de surdez são as doenças congênitas, hereditárias, adquiridas, traumas e outras. O chefe do setor de otorrinolaringologia do Hospital Betina Ferro, o doutor Murilo Lobato, explica o impacto da surdez na qualidade de vida de uma pessoa surda. Desde impactos leves até impactos na inclusão social, na qualidade de vida, trabalho, vida laboral, enfim. Hoje em dia, o surdo ou o paciente com deficiência aditiva profunda, ele tem condições de se inserir na sociedade graças à linguagem dos surdos de línguas, mas isso nem todo mundo tem acesso. Então, a prevenção da surdez é uma coisa importante e o tratamento também é muito importante para poder inserir esses pacientes na vida social normal. Em alusão ao Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez, que é comemorado hoje no país, o Hospital Betina Ferro e a Unama vão fazer atendimentos gratuitos à população. Os serviços vão ser diagnósticos e avaliações auditivas, além de palestras, como destaca a fonoaudióloga e coordenadora da campanha em Belém, Ize Pardal. Orientar a população sobre os cuidados que se tem que ter com a nossa audição no dia a dia, dando palestras, inclusive também promovendo triagem auditiva. Então, o paciente que participar da campanha, ele vai poder também fazer um exame rápido para pelo menos saber se tem ou não tem alguma alteração auditiva e esse resultado sai na hora. A professora da Unama, de Olém Lobato, que faz parte da campanha, explica que os interessados em fazer uma avaliação auditiva devem chegar cedo na Unama para distribuição de senhas. A partir das 8 horas da manhã, nós teremos um estacionamento na entrada do Bloco F, que é onde fica a clínica de fonoaudiologia, duas tendas onde nós teremos uma equipe trabalhando com distribuição de senhas, com o cadastro dessas pessoas que vierem até nós e com a distribuição de senhas. Na sequência, esse grupo passará a uma palestra e depois a triagem auditiva propriamente dita. O atendimento da campanha de prevenção da surdez em Belém vai acontecer hoje, das 8 da manhã às 4 da tarde, no Hospital Betina Ferro, que fica na Augusto Correia, entrada pelo Portão 4 da UFPA e no Bloco F da Unama, que fica na Alcindo Cacela, entre Bernaldo Couto e Oliveira Belo. Brenda Freitas, Rede Cultura de Rádio. Jornal da Manhã. Cotações do dia. Hora de você acompanhar a movimentação na economia e saber como estão as rotações para esta sexta-feira. Ana Tereza Brasil, então, os detalhes. O cenário negativo no mercado externo, principalmente com a queda nas ações dos Estados Unidos e também as incertezas internas no Brasil por conta da reforma da Previdência, repercutiram na Bolsa de Valores de São Paulo. O Ibovespa caiu 1,93% a 72.930 pontos. O dólar comercial também caiu e está cotado a R$ 3,25. O euro apresenta alta de 0,8% e vale hoje R$ 3,78. E o preço do grama do ouro custa nesta sexta-feira R$ 133,00. Ana Tereza Brasil, para a Rede Cultura de Rádio. Sete horas mais trinta e um minutos. A seguir, no Jornal da Manhã. Paissandu confirma dois reforços para a próxima temporada. É daqui a pouco, a gente volta já. Programa Prestando Contas, todos os dias de segunda a sexta, sempre às sete horas da manhã, nesta emissora. Saiba o que o governo do Pará está fazendo em todo o estado para melhorar a sua vida e a de todos os paraenses. Acompanhe, Prestando Contas. ZYD 233. 93,7 MHz. Rádio Cultura FM. Uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Avenida Almirante Barroso 735. Belém-Pará, Amazônia-Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábua das Marés. No porto de Salinópolis, maré alta ao meio-dia e maré baixa às seis e meia da tarde. Em Mosqueiro, maré baixa às dez e vinte da manhã e maré alta às quatro da tarde. Em Belém, maré baixa às onze e quarenta da manhã e alta às quatro e meia da tarde. Em Barca Arena, maré baixa ao meio-dia e maré alta às cinco horas da tarde. Em Breves, maré alta às onze da manhã e baixa às seis e meia da noite. Sete horas mais trinta e três minutos. Esporte. Estamos de volta agora para o bloco do esporte aqui no Jornal da Manhã. Paissandu confirma dois reforços para a próxima temporada e Ney da Mata, o novo treinador do remo, viaja sábado de volta para Minas Gerais. Você vai entender tudo a partir de agora com o Alexandre Santos. Alexandre, bom dia pra você. Bom dia pra você, Luiz Fernando Machado, Joana Melo e ao nosso operador do horário, Daniel Almeida. Momento do esporte amador. Duas provas de triatlon serão atrações amanhã em Marudá. A reportagem é de Manuel dos Santos Alves. A Vila de Marudá, no município de Marapani, vai receber duas provas de triatlon amanhã. Uma prova de estandarte e outra de triatlon sprint. A promoção é da Federação Paraense de Triatlon. E o presidente Jorge Cruz dá detalhes sobre essa programação. O povo, né, a gente tá organizando aí com parceria com o nosso amigo Preto, né, projeto de lá. Então, incentivando lá o pessoal público aí pra lá, né. Tem os atletas dos engenheiros aqui do estado, do Pará, né. Os municípios, de fora do estado não tem ninguém. Só o pessoal da casa mesmo, do estado aqui. A premiação hoje vai ser a trofeira e a medalha dessas categorias. Porque não teve alto rendimento. Não teve inscrição do alto rendimento, só categorias de idade. As duas provas que serão disputadas amanhã em Marudá vão acontecer de forma paralela. Já que são para categorias diferentes. A estandarte com 1.500 metros de natação, 40 quilômetros de ciclismo e 10 quilômetros de corrida. E o triatlon sprint com a metade desse percurso. O detalhe é que por causa da maré, as duas provas vão começar uma e meia da tarde. O presidente Jorge Cruz fala sobre o objetivo dessas provas em Marudá. Só para divulgar o nível técnico do atleta, né. Melhorar o seu desempenho. Fazer o março dele, né. No interior do município. Aí também levar os pontos, né. Pra cidade, né. Que tá acerente, né. O nosso triatlon está parado aqui. Só em Belém, a capital, né. Está tentando divulgar aí pro município do estado, né. Colocar essa prova aí como evidente lá. Já apesar que é o primeiro mega triatlon de Marudá, né. O Manoel Alves para a Rede Cultura de Rádio. Giro pelo mundo da bola. Três jogos ontem no complemento da trigésima terceira rodada da Série A. O São Paulo empatou jogando em São Paulo com a Chapecoense em dois a dois. O Atlético Mineiro venceu do Atlético de Goiás três a dois. E o Fluminense empatou no Rio de Janeiro com o time do Coritiba em dois a dois. A próxima rodada começa amanhã e termina na segunda-feira. Três jogos abrem hoje a trigésima quinta rodada da segunda divisão. Juventude e o A.B.C. recebe o Criciúma e o Paraná joga em casa com o Luverdense. Só um resultado pode alterar a posição do Paissandu. Vitória do A.B.C. que está atrás do time paraense. É o décimo primeiro colocado com quarenta e três pontos. Se vencer, iria a quarenta e seis. O jogo vai ser contra o Juventude. Amanhã, o complemento da rodada. Campeonato paraense, a nossa segundinha hoje pelo grupo A2, que já tem o Parauapebas classificado com oito pontos, define hoje à tarde a outra vaga no Mangueirão, Desportiva e Carajás e em Olteiro, Tiradentes e Isabelense. A Desportiva já está eliminada. Significa que a vaga será disputada por Isabelense, que tem sete pontos, Carajás, que tem quatro e o Tiradentes com três. A seleção do Brasil ao comando do técnico Tite, classificada para a Copa de 2018 na Rússia, faz amistosa agora de manhã, jogando com a seleção do Japão na França. Às nove horas da manhã, time escalado com Alisson, Danilo, Tiago Silva, Jefferson e Marcelo, Casemiro, Fernandinho e Juliano, William, Gabriel Jesus e Neymar. Dia quatorze, na próxima terça-feira, às dezoito horas, o segundo amistoso em Londres com a Inglaterra. As duas seleções adversárias também já estão classificadas para a Copa do Mundo. O treinador remista Ney da Mata viaja no próximo sábado, de volta para a sua terra natal, Ipatinga, Minas Gerais, e só volta dia quatro de dezembro para iniciar os trabalhos, já com todos os jogadores para o Campeonato Paraense de dois mil e dezoito. O treinador espera contar com os dez jogadores que estão sendo contactados e mais os que são do clube. Ele só pretende trabalhar com no máximo vinte e oito atletas. Detalhe, a partir de agora, todos os jogadores só serão contratados depois do aval do CIFUT, Centro da Inteligência do Futebol Remista. A comissão é composta pelos conselheiros Del Filho, Sandro Galtran e Raul Fernandes. Pensando em dois mil e dezoito, a diretoria do Paysandu já começou a acertar a renovação de contrato com os jogadores que já estão em Belém do Pará, como por exemplo, Fábio Matos, vinte e um anos, natural de Pernambuco, e Caion, de vinte e sete anos, natural do Maranhão, para a próxima temporada. Paysandu finalizando os preparativos para a definição do time que vai receber amanhã o time do Brasil de Pelotas, às dezoito horas na Curuzu. O Brasil de Pelotas, que é comandado tecnicamente pelo ex-jogador do Rembo, o goleiro Klemer, Alexandre Santos, para a rede Cultura de Rádio. Muito obrigado, Alexandre, pela participação. Até amanhã com mais esporte. Bom dia. Sete horas mais quarenta minutos. A seguir, no Jornal da Manhã. Tem esfera literária, você vai conhecer um livro chamado Poemas ao Vento, que são trinta e seis poesias produzidas por uma estudante de apenas dez anos de uma escola pública municipal, e tem ainda o lançamento do novo trabalho da cantora Natália Matos, numa virada de tom onde tudo é amor. Você vai conhecer logo após o intervalo. Olá, ouvintes da Rádio Cultura. Aqui é Renato Torres, cantor e compositor paraense. Estou aqui para convidá-los para conferir o lançamento do EP Voar a Pé, do projeto Pé de Pássaro. Esses quatro anos de trabalho estaremos na Conexão Cultura com transmissão ao vivo pela rádio, TV e Portal Cultura nessa sexta-feira, dia dez de novembro, às onze horas da manhã. Confiram. Tem um sol na tua palavra. Alô, rapaziada. Alô, Belém do Pará. Alô, no Pará maravilhoso. Aqui é o Royce do Cavaco. Estarei aí para fazer dois shows. Um no dia onze, no Fiteiro, na Doca, a partir das dez da noite, com a presença de João Lopes, Bosco Guimarães, Tori Melodia, Marquinho Melodia e Leandro Lê. E o outro é no domingo, dia doze, a partir das oito da noite, no Bola e Bola, do Guamá, com várias atrações. Aguardo vocês lá, porque está cantando meus maiores sucessos. Abraço. Em novembro, o mundo todo vai falar a mesma língua. Belém vai ser a sede do Encontro Mundial das Cidades Criativas, reunindo chefes de vários países pela primeira vez nas Américas. Dia dez de novembro, às oito da noite, vai ter a Feira de Gastronomia e o Festival do Açaí no Portal da Amazônia, com shows da Fafá de Belém, Carimbó e Guitarrada. Venha sentir esse gostinho. Realização Unesco, Prefeitura de Belém, Governo do Pará, Patrocínio, Indicom. Vem aí, Festival onze e onze. Reggae, hip hop e black music em doze horas de apresentações. Black Bunny, Terceiro Mundo Sound e High Sound, com participação de Black Island do Rio de Janeiro. Festival onze e onze. Neste sábado, a partir das cinco da tarde, no Gol de Mar. Apoio Cultura, Rede de Comunicação. Homenageio gente que eu admiro, Chico Buáquivão, Rogo e Robert de Deus. O Propaz Enem Digital está de volta para ajudar você a se preparar para o exame nacional do ensino médio. Propaz Enem Digital, de quarta a sexta, oito da manhã e cinco e meia da tarde, com reprise todo sábado, oito da manhã, na tela da TV Cultura. Propaz Enem Digital, Realização Cultura, Rede de Comunicação, Governo do Pará. Sereia do Mar, Lucas Estrela, Trio Manari e Dona Onete, na Programação Cultural do Publicom. Dias quatorze e quinze de novembro, a partir das oito da noite, no Amfiteatro Pedro Nolasco, na Estação das Docas. Apoio Cultura, Rede de Comunicação, Realização SECOM, Governo do Pará. Te mede, te joga. Voltamos a apresentar, Jornal da Manhã. Previsão do Tempo. No sudoeste, paraense, manhã nublada, com chuvas fracas em pontos isolados. À tarde, áreas de instabilidade vão se desenvolver, promovendo chuvas moderadas, acompanhadas de trovoadas, podendo perdurar até a noite. Máxima de trinta e dois, e mínima de vinte e dois graus, em Jacaré Acanga. No Baixo Amazonas e Calha Norte, céu parcialmente nublado, durante o período da manhã. Ao longo da tarde, alta umidade presente na região, ajuda no aumento da quantidade de nuvens, deixando o céu nublado. Noite, com céu parcialmente nublado. Temperatura mínima de vinte e cinco, e máxima de trinta e quatro graus, em Monte Alegre. No Marajó, manhã de céu claro. No período da tarde, céu variando de claro, a parcialmente nublado. Noites de tempo estável. Não há previsão de chuvas. Temperatura mínima de vinte e três, e máxima de trinta e quatro graus, em breves. Não perca a hora, sete e quarenta e cinco. Fique sabendo o primeiro. Jornal da Manhã. De segunda a sábado, às sete da manhã, aqui, na Cultura FM. Educação. Governo do Estado faz homenagens a estudantes e profissionais de educação que se destacaram na rede pública de ensino em dois mil e dezesseis. Um incentivo muito importante, Joana, foram premiados mais de quatrocentos alunos, professores e gestores das redes estadual e municipal. É o que a gente vai acompanhar agora na reportagem de Yolanda Knochita. Matheus Teixeira cursa o nono ano na Escola Estadual Madre Imaculada, em Santarém, o Oeste do Pará. Com o desejo de seguir a carreira de engenheiro aeroespacial, o jovem é muito dedicado aos estudos, o que acabou rendendo a ele o título de melhor aluno do ensino fundamental em português e matemática, na avaliação de dois mil e dezesseis do Sistema Paraense de Avaliação Educacional, o SISPAI. Muito feliz porque agora eu sei que meu estudo está dando resultados, não está sendo tudo em vão. Além do Matheus, mais de quatrocentos alunos, professores, gestores das redes públicas estadual e municipal paraense se destacaram em dois mil e dezesseis, segundo os indicadores do SISPAI. Nesta quinta-feira, o governo do estado homenageou o desempenho positivo de alunos e profissionais da educação. Durante a cerimônia, prêmios e selos de certificação foram entregues. Para a secretária de Estado de Educação, Ana Cláudia Age, dos cento e quarenta e quatro municípios do Pará, cento e seis apresentaram melhora nos índices da educação. Por isso, a necessidade de reconhecer a atuação da comunidade escolar. Esse professor se desdobra no dia a dia, que usa da sua criatividade, que usa da sua motivação para incentivar os alunos, né? Então, é um trabalho todo, eu quero dizer que o estado do Pará, nós estamos com cento e seis municípios apresentaram melhora na educação. Então, destacar um seria até injusto com cento e seis. Dentro da escola estadual da Lila Afonso Cunha, em Igarapé-Miri, Nordeste Paraense, o professor Agnaldo Ferreira desenvolve técnicas de aprendizagem da matemática. O rendimento positivo dos alunos é resultado de muita dedicação e amor ao ensino. Mesmo a dificuldade de transporte, a dificuldade de estrutura física, essa dificuldade da questão da internet, que nem todas as escolas têm, mas essa dificuldade se supera pelo amor, pela dedicação, o carisma, daquele sonho de acreditar que um dia aqueles alunos vão chegar, que vai no vestibular, que vai poder se formar e talvez, quem sabe, ser um novo professor. Ângela Silva, diretora do Colégio Ulisses Guimarães, em Belém, foi homenageada com uma certificação de gestora do ano, além de ser premiada com uma passagem para os Estados Unidos. Para ela, o reconhecimento é um incentivo para enfrentar novos desafios. O prêmio, ele vem num momento muito importante de resgate da imagem da nossa escola, não é? Ulisses Guimarães, ele, a partir agora de 2017, começa o seu processo de ensino médio em tempo integral, não é? E o desafio é se tornar referência dentro dessa modalidade de ensino. Os dados do Sistema Paraense de Avaliação Educacional apontam ainda que mais de 67 mil alunos saíram do nível abaixo do básico em língua portuguesa e cerca de 38 mil do nível abaixo do básico em matemática. Jameson Silva, aluno do terceiro ano do Colégio Ulisses Guimarães, é um desses alunos. Prestes a concluir o ensino médio, a expectativa é retribuir o reconhecimento. Eu sei que ajudei muito e eu digo para professores da Escola de Guimarães que podem contar comigo. Assim, eu saindo da Escola de Guimarães, mas eu posso voltar porque o trabalho que eu vou fazer numa universidade vai servir para as escolas que eu vou poder entrar, que eu quero me formar em pedagogia. Ou seja, tudo que aprendeu agora deseja retribuir. Sim, vou retribuir muito, acredito que sim. E Holanda Kinochita, Rede Cultura de Rádio. Jornal da Manhã. Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões. Esfera literária. E sei que a poesia está para a prosa assim como o amor está para a amizade. O quadro Esfera Literária de hoje vamos conhecer o livro Poemas ao Vento que reúne 36 poesias produzidas por uma estudante de 10 anos de idade. Olha que maravilha, Luiz. E esse trabalho surgiu a partir de um projeto que incentiva a leitura e o estudo de obras poéticas em uma escola pública de Belém. Ouça na reportagem de Felipe Feitosa. Vou voar por cima do mar. Uma linda vista vou apreciar. Sem gaiolas para me aprisionar, agora estou feliz para valer. Sem prisões que me passam sofrer. Com meus amigos vou brincar e meu menino vou descansar. Palavras que refletem a doçura e alegria da infância e da vida escolar de uma menina estão refletidas no poema Liberdade. E este é um dos traços mais marcantes do livro Poemas ao Vento. E o mais surpreendente deste trabalho é que ele foi produzido por uma criança de 10 anos. Estudante da escola municipal Nova Aliança no bairro da Pratinha. A autora da obra é Daniela Nunes que está no quarto ano do ensino fundamental. E ela conta que os poemas surgiram a partir do incentivo de professores. Todo dia eu trazia mais poemas do professor. Ele via que eu fazia muitos poemas que ele lia e decidiu botar num livro. E eu fiquei muito feliz com isso que ele fez. A motivação a que Daniela se refere é resultado do projeto Eu Sou Um Livro que começou em 2015 e é desenvolvido pelo Sistema Municipal de Bibliotecas Escolares. Além de iniciar as crianças no universo dos poemas o projeto também representa uma forma de mostrar para a sociedade o potencial destes jovens. Como explica um dos responsáveis pela inspiração das obras da autora o professor Wilson Tadeu Amoras. Um orgulho muito grande saber que eu estou contribuindo um pouco com essas crianças que são tão mal vistas pela localidade. Eu queria mostrar para as pessoas que aqui no bairro tem crianças inteligentes interessantes e que também são muito capazes. Eu fiquei muito orgulhoso desse meu projeto. e envolver professores e alunos num projeto que fomenta a leitura e desenvolve inúmeros aspectos pode ter resultados significativos na vida dos envolvidos como pontua a diretora da escola Cláudia Martins. Cada um de nós a gente tem a nossa responsabilidade enquanto educador de propiciar com que aquelas crianças com que elas sonem e acreditem em algo diferente para a vida delas. E aí dentro dessa lógica a gente pensa na questão da formação acadêmica e aí dentro da nossa proposta pedagógica a gente sempre direciona essa questão junto às crianças que eles podem ir até onde eles quiserem. O lançamento do livro Poemas ao Vento acontece nesta sexta-feira dia dez de novembro na escola Nova Aliança Felipe Feitosa Rede Cultura de Rádio Fique Sabendo Primeiro Jornal da Manhã de segunda a sábado de segunda a sábado às sete da manhã aqui na Cultura FM Dicas Culturais Numa virada de tom onde tudo é amor é o novo CD que a cantora Natália Matos lança Pois é Joana e algumas faixas desse novo trabalho da Natália já estão disponíveis em uma plataforma digital dos detalhes com Marcos Aleixo A cantora Natália Matos disponibilizou na plataforma digital músicas do novo CD Não Sei Fazer Canção do Amor inclusive a música A Cura já toca na programação da Rádio Cultura FM Natália conta que o formato abraça o pop e todas as músicas são autorais É um trabalho top chama Não Sei Fazer Canção do Amor o título é uma ironia porque quando eu dei por mim eu tinha feito um disco inteiro falando de amor e dos outros sentimentos que rodeiam o amor Eu estou muito feliz com o resultado do disco que foi produzido pelo Léo Sermon que é a educação artística do Miranda Carlos Eduardo Miranda e junto comigo durante um ano a gente experimentou arranjos para essas músicas que foram coisas com muito carinho O meu disco tem parceria com Mara Ana Clara tem outra parceria com Renata Torres tem uma música do Antônio Navarro que é a única música do disco que é na aninha tem outra parceria com o Pernambucano de Ana Silva e vamos embora a gente lançou faz uma semana um single que já está na programação da rádio que chama A Curso que é a minha parceria com a Ana Clara O produtor cultural Léo Sermon fala da experiência de produzir o disco e de montar a estrutura e o repertório de Natália ele conta como está esta construção a gente foi chamada para fazer um disco e a gente realizou ele com louvor não é só isso aí a gente passou um ano a Natália tinha um monte de música aqui no estúdio e a gente começou a trabalhar nas músicas e ela queria fazer um disco novo era um disco um pouco mais bem mais diferente do disco anterior dela entendeu um disco mais pop um disco que tivesse um lado mais pop que o outro disco não tinha tanto assim e aí ela me chamou para fazer o disco enfim eu fiquei super feliz com o convite e comecei a realização desse trabalho um trabalho realmente que me deu muita alegria de ter feito a Natália é uma menina super talentosa com um pole super bem entendeu então para mim foi ótimo fazer esse disco e quem quiser acompanhar o trabalho de Natália pode acessar a internet e checar a mais nova produção da cantora nesta versão pop e hoje o disco entrou para todas as plataformas digitais então quem quiser acessar pode ou ir no meu site nataliamusica.com ou então em qualquer plataforma digital de streaming ouvir o disco que foi feito com muito carinho estou super feliz com os arranjos e já com a iniciatividade das pessoas então se quiser ouvir as músicas do CD Não Sei Fazer Canção do Amor é só acessar o site nataliamusica.com Marcos Aleixo Rede Cultura de Rádio Jornal da Manhã você é o primeiro a saber repórter ao vivo Jornal da Manhã a gente vai falar de coisa bem gostosa agora comida comida paraense comida mundial Belém é palco né essa semana da gastronomia mundial no evento que está ocorrendo já há alguns dias o encontro das cidades criativas da Unesco a gente vai lá para o Vero Peso onde a repórter Yolanda Kinochita já está a postos e traz informações sobre a programação de hoje Yolanda bom dia bom dia Luiz que situação estou aqui né nesse belo cartão postal considerada a maior feira céu aberto da América Latina para falar do encontro mundial das cidades criativas da Unesco os sabores regionais são o centro da programação que traz a capital do Pará chefes de diversas regiões do mundo para conhecê-los a tradição gastronômica e cultural local então hoje aqui no mercado do Vero Peso nesse momento que está sendo preparado aqui no Veropa o objetivo é proporcionar um intercâmbio dos chefes com as boieiras então toda a nossa diversidade vai ser mostrada essa riqueza que vem da floresta como ervas jambu tucupi peixe açaí cupuaçu camarão bacuri por aí vai ingredientes que fazem toda a diferença na alimentação do povo paraense e que já estão conquistando a cozinha internacional o encontro busca impulsionar toda a cadeia produtiva do setor gastronômico desde os pequenos produtores de insumos orgânicos as indústrias processadoras e exportadoras até chegar às mesas de bares restaurantes e hotéis o encontro mundial das cidades criativas da Unesco está sendo realizado pela prefeitura de Belém em apoio com o governo do estado e a comitiva da Unesco com os chefes já conheceu um pouco da produção ribeirinha e até um pouco da riqueza musical do paraense hoje à noite Luiz tem show da faixa de Belém e esse show ele é aberto ao público no portal da Amazônia a partir das sete das sete da noite com Carimbó e Guitar Hub e essa programação segue até o dia onze de novembro muita coisa boa está acontecendo aqui em Belém e Holanda que nos dita Rede Cultura de Rádio muito obrigado e Holanda pelas informações bem bacana né Joana esse evento que agora pela manhã lá no Varo Peso onde a Holanda está como ela bem apontou um pouco dessa programação vai ter um intercâmbio entre as boieiras e os vários chefes chefes do mundo todo uma boa pedida literalmente muito bacana a programação programação aberta todos podem participar e lembrando também que tem um show como a Holanda falou agora há pouco da Fafá de Belém do Pinduca e também o baile do mestre com o Pijó tudo isso a partir das cinco da tarde no portal da Amazônia sete horas mais cinquenta e oito minutos na Grande Belém o Jornal da Manhã desta sexta-feira dez de novembro fica por aqui na apresentação Luiz Fernando Machado e Joana Melo no áudio e gravação Daniel Almeida Antônio Araújo Ivo Souza e Valdecir Oliveira produção de Joana Melo Lucélia Fernandes e Bebel Chaves e os estagiários Juliana Araújo Lorena Reis e Rodrigo Avelar na edição Ana Tereza Brasil Cláudio Lobato e Cássia Nascimento chefia de reportagem Luiz Fernando Machado e Fabrício Matos coordenação de jornalismo Alexandre Lins coordenação operacional Adler Souza direção de rádio Beto Fares direção geral Adelaide Oliveira você fica agora com o programa Conexão Cultura outras notícias a partir das dez da manhã no Informe Cultura e também nas nossas redes sociais no Twitter arroba no portal Cultura e no Facebook ponto com barra Jornalismo Cultura um bom dia pra você e uma ótima sexta-feira uma excelente sexta-feira a todos até amanhã Jornal da Manhã uma realização da Central Cultura de Jornalismo Cultura Rede de Comunicação . . . . Legenda Adriana Zanotto